Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Que Deus tome conta de cada um de vocês, da sua família também, grandemente, gente. Gente, quem gosta da Zilu pode ficar feliz, ficar tranquilo, porque a Zilu pretende ficar mais um tempo aqui no Brasil, né? Ela tá na casa da Camila, às vezes ela vai lá pra mansão, às vezes ela vai pro apartamento, então ela tá bem hospedada, gente. É, vocês devem estar pensando, né? Não, porque há tanto tempo a Zilu tá vindo aqui, gente, ela não tava vindo porque ela não tava autorizada, tinha que arrumar aquele documento que ela vinha, né? Mas é isso aí mesmo, é desse jeito que vai acontecer agora, a Zilu vai tá sempre no Brasil, sempre fazendo palestra por esses lados de casa, pelo Brasil, né? A Zilu agora não tem paradeiro, gente, ela vai aonde convidam ela pra fazer essas palestras, né? O Banho é que o mundo inteiro vai ficar sabendo quem é Zezé e quem é amante, né? Aí vai reforçar mais ainda o legado deles, né? Amante e o traidor, né? Amante e o Judas traidor, né? Não, já pensou? Amante e o Judas traidor vai ficar conhecido mais ainda com essas palestras da Zilu. A Zilu tá falando tudo, tintim por tintim, tudo que aconteceu, gente, tá escondendo nada. Muito bom, acho muito bom essa atitude da Zilu, tem que falar mesmo porque ninguém é palhaço, né? Ninguém é a pessoa que é boa, faz tudo, foi tratada desse jeito, tem que falar mesmo, tem que fazer palestra pras pessoas não caírem nessa, se arrumar um cara aí que tá inventando moda dentro de casa e a mulher que trabalha pra tratar de casa, tratar de tudo, não é que você é boba, não faz isso não, fala pra ele trabalhar, se ele quiser inventar, ele vai trabalhar e inventar ao mesmo tempo, porque você não vai sustentar a casa. Depois você ganha um pé na bunda com a amante aí e ainda fica fazendo coreto de vocês ainda, então é complicado, né? Então, vamos lá.